E aí galera, estamos aqui de novo no DCS World F-16C, piloto AI, F-16C, piloto AI, o nosso futuro módulo aqui no DCS World. Como é o piloto AI que está lançando os armamentos, é só para ter um visual como é que fica o efeito visual da bomba. Por isso eu estou fazendo alguns vídeos do F-16 com o piloto lançando o armamento que o pessoal do DCS deu a listinha para nós. Alguns armamentos eu consegui fazer com o F-16 e usasse outros não, por isso acompanha os vídeos aí. Bora lá, vamos usar hoje a GBU-10, GBU-10, bora lá ver como é que ela funciona aqui no F-16C. Ok, estamos aqui aguardando o nosso piloto AI lançar o armamento GBU-10 no F-16C, aqui no DCS World. Esse será o nosso próximo módulo até o final do ano, por isso eu estou fazendo os vídeos aqui com a listinha que o pessoal do DCS passou para nós. Alguns armamentos eu estou conseguindo fazer que funcione, outros não, por isso acompanha os vídeos aí, F-16C lançando o GBU-10. Aguarda aí, ele vai lançar esse armamento aqui. Lá no Falco BMS, quando você lança um armamento desse, geralmente ele pende por um dos lados, né? Aquela famosa simetria de voo, né? Aqui eu quero ver como é que ele vai funcionar. Lá com o piloto automático a gente resolve isso. Aqui, quando a aeronave sair, tem muito neguinho aí que vai sofrer para pilotar ele aqui, filho. O pessoal já reclama do F-18, imagina o do F-16. Vai liberar o armamento já já aqui. F-16C, futuro módulo do DCS World, fazendo teste de armamento. Isso aqui é um piloto AI, piloto AI, para quem não sabe o que é AI, né? Olha como é que elas ficaram bonitas aqui no F-16. Já já ele vai soltar elas aqui, pera aí. A princípio ele vai soltar só uma. F-16C. Testando bomba, lá vai. Descendo. Acompanhar ela lá. Beleza, beleza. GBU-10. Vamos dar uma esticada no vídeo aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Uhul. Houve até um respingo ali, viu? Destruiu o prédio e ainda atingiu o outro prédio do lado aqui. É, tá de boa, né? GBU-10. Vídeo curtinho, pessoal. F-16C. Aí ele aí, ó. Isso que é máquina. Até o final do ano, o pessoal do DCS disse que ele vai estar com nós. Mas pra quem não sabe os primeiros armamentos que serão configurados nele, serão aquelas bombas burras. Aí você já sabe, né? É isso aí. Valeu. Foi. Tchau. 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 Obrigado.